Pedro Porro acabou por fazer um golo já ao cair do pano. Muito boa noite, Porro. Uma vitória sofrida, com o Porro a marcar, pontapé de penalti. Sabe melhor assim? Bom, a verdade é que não foi um dos nossos melhores partidos, mas, bom, temos acabado a vitória, isso é o importante e a seguir. Este é também o jogo em que o Sporting consegue regressar às vitórias no campeonato. Que balanço é que faz desta primeira metade da época? Desculpa. Este é também o jogo em que o Sporting consegue regressar às vitórias. Chega também ao fim a primeira parte da época. Qual é o balanço que faz? Bom, eu acho que aprender dos erros, corrigir o que temos feito mal e alimentar o que temos feito bem e a seguir. No momento do seu golo, vimos-lo ali a festejar com os adeptos, a colocar a mão no peito, no símbolo do Sporting. É para ficar, Pedro Porro? Bom, não falo do mercado, nem para ficar, nem para ir embora. Eu estou centrado no Sporting, estou feliz e vou seguir.